O cálculo renal é uma massa dura a base de minerais que se transformou em pedra nos rins e no trato urinário. Embora essa condição pareça séria e dolorosa, pedra nos rins geralmente podem ser eliminadas em casa. Diga-me nos comentários abaixo, você tem ou conhece alguma pessoa com pedra nos rins? Manter-se hidratado é fundamental. Beber muito líquido é uma parte vital da ilaminação dos cálculos renais e da prevenção da formação de novos cálculos. A água não apenas elimina as toxinas, mas também ajuda a mover as pedras e a areia pelo trato urinário. Embora a água sozinha possa ser suficiente para eliminar as pedras, adicionar certos ingredientes pode ser benéfico. Certifique-se de beber um copo de 200 ml de água imediatamente após beber qualquer tipo de remédio. Isso pode ajudar a circular os componentes do remédio pelo seu sistema. Lembrando sempre que se você está grávida ou amamentando, evite usar qualquer tipo de remédio, sendo natural ou não. Se você perceber que uma pedra começa a querer sair, aumentar a ingestão de água pode ajudar a acelerar esse processo. Esforce em tomar os 12 copos de água por dia em vez dos 8 de costume. Depois que a pedra for eliminada, você deve continuar a beber de 8 a 12 copos de água por dia. A falta de água é um dos principais fatores de risco para cálculos renais e a última coisa que você deseja é que mais pedras se formem. Preste atenção na cor da sua urina. Deve ser um amarelo muito claro e pálido. A urina amarela escura é um sinal de que você necessita tomar mais água. Suco de limão Você pode adicionar limões espremidos na hora, na sua água e na frequência que quiser. Limões contém citrato, que é uma substância química que impede a formação de pedras de cálcio. O citrato também pode quebrar as pedras pequenas, permitindo que elas sejam eliminadas mais facilmente. Na verdade, uma grande quantidade de limões seria necessária para fazer um grande efeito, mas alguns limões podem ajudar um pouco. O suco de limão tem vários outros benefícios à saúde. Por exemplo, ajuda a inibir o crescimento de bactérias e fornece também a vitamina C. Suco de manjericão O manjericão contém ácido acético também, que ajuda a quebrar as pedras nos rins e a reduzir a dor. Também está cheio de nutrientes. Use as folhas de manjericão fresca ou secas para fazer um chá e beba várias xícaras por dia. Você também pode colocar o suco de manjericão fresco em uma centrífuga ou adicioná-lo a um smoothie. Usar esse suco de manjericão por apenas 6 semanas de cada vez. Dar uma pausa de um mês e depois repetir o processo. Vinagre de maçã O vinagre de maçã contém ácido acético. O ácido acético ajuda a dissolver os cálculos renais. Além de limpar os rins, o vinagre de maçã pode ajudar a aliviar as dores causadas pelas pedras. Adicione 2 colheres de sopa de vinagre de maçã a 250 ml de água purificada. Beba essa mistura ao longo do dia. O melhor é colocar em uma garrafinha e levar sempre no seu bolso. Você não deve consumir mais do que um copo de 250 ml dessa mistura por dia. Se ingerido em grandes quantidades, o vinagre de maçã pode levar a níveis baixos de potássio e osteoporose. Pessoas com diabetes devem ter cuidado ao beber essa mistura. Monitore seus níveis de açúcar no sangue cuidadosamente ao longo do dia. Você também pode adicioná-lo a essa mistura na sua salada. Suco de romã O suco de romã é usado há séculos para melhorar a função renal em geral. Ele irá eliminar as pedras e outras toxinas do seu sistema. É repleto de antioxidantes que ajudam a manter os rins saudáveis e pode ajudar na prevenção do desenvolvimento de mais pedras nos rins. Não há limite para a quantidade do suco de romã que você pode beber ao longo do dia. Mas você não deve beber esse suco de romã se estiver tomando medicamentos para o fígado ou medicamentos para a pressão arterial. Caldo de feijão O caldo de feijão cozido é um prazo tradicional, frequentemente usado na Índia e que tem sido usado para melhorar a saúde urinária e renal em geral. Também ajuda a dissolver e remover as pedras. Basta coar o líquido do feijão cozido e beber alguns copos ao longo do dia. Chá de quebra-pedra Quebra-pedra é uma planta medicinal que também é conhecida como pimpinela branca e que trata e previne as pedras nos rins. Além disso, alivia os sintomas das dores também. Como usar Ao primeiro contato com a planta, a quebra-pedra tem sabor amargo, mas pouco a pouco vai se tornando suave. Você pode usar essa planta em infusão de 20 a 30 gramas por 1 litro de água e tomar de 1 a 2 xícaras por dia Em pó de meio a 2 gramas por dia E na forma de tintura 10 a 20 mililitros dividido de 2 a 3 doses diárias diluídas um pouquinho de água As partes utilizadas do quebra-pedra são a flor, a raiz e as sementes. Elas podem ser encontradas em lojas de produtos naturais na forma desidratada ou como tintura. Outros remédios naturais Além dessas várias opções de bebida que te vão fazer eliminar as pequenas pedras nos rins adicione na sua dieta alimentos diuréticos como pepino, melancia, aspargos, abacaxi, beterraba, cenoura, uva, abóbora, aipo e couve de bruxelas. Estes são alguns dos ótimos alimentos para ajudar na eliminação das pedras nos rins. Diga-me nos comentários abaixo Qual dessas opções de bebida você vai fazer para eliminar ou prevenir as pedras nos rins? Diga-me nos rins.